1º de março de 2012, Paróquia Bom Jesus Aflitos, comunidade Parque São José, recebe hoje, está sendo feita acolhida pela comunidade da Cruz da Jornada Mundial da Juventude. Dentro está acontecendo na igreja, louvor para o grupo Rabone de Maria. Muitos jovens chegando ainda para este momento de concentração, alegria, louvor e adoração. Muitos jovens.